O que te está a preocupar A tua mangueira torta já deve estar entupida Não estejas a falar, mas a minha mangueira Ainda serve para saciar, cedo às meninas da terceira E as meninas da terceira, os de São Jorge não têm medo Canta de outra maneira, para não começar sem medo Mulher, o que é que te deu? Por que me tratas assim? Lá por seres do Porto judeu Podes também gostar de mim No outro lado eu via Às vezes pela manhã No topo da tua freguesia Tua cavalo numa porra Tu estás enganadinha Ou está mal o teu olhar Essa era a tua vizinha Que me vinha ao topo visitar Ai, essa minha vizinha Mas que coisa desparatada É inocente, coitadinha E além disso é bem honrada Penso que estás enganada E não faças confusões Tenho uma porca que é honrada Mas já teve dez leitões Eu fui ver uma dourada Pensei em ti e mais ninguém Fiquei muito admirada Com os cornos que o toiro tem Andas com dores e a queixar Mas andas sempre na dourada Mas este mal vai-te passar Com uma boa aguilhada Ai, violência não precisa Canto contigo com amor A mulher não se lhe pisa Nem como uma pétala de flor Quando tu forja os Açores Vai ter a ilha de São Jorge O fresco e o ramo de flores E os do topo são maiores E obrigado pelo convite Esta bela é desgarrada Podes ter grande apetito Mas de aqui não comes nada Foi a terceira em São Jorge Topo e Porto judeu Amigos sempre dos melhores Com a graça que Deus nos deu Amigos sempre dos melhores Com a graça que Deus nos deu Amigos sempre dos melhores 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 Amigos sempre dos melhores